Calma, calma rapaziada, ainda o vídeo começou, se eu queria lembrar, não se esqueça de entrar no grupo do Roblox do canal, o link tá na descrição do vídeo. Toda semana tá sendo adicionado a skin do seu anime favorito, então entra lá cara, compre sua skin e me ajude a continuar a produzir conteúdo aqui no YouTube, beleza? E não se esqueça de virar membro que isso te ajuda pra caramba. Agora o próprio vídeo que aí tá muito da hora, bora lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Jandro aqui pra mais um vídeo no canal, no vídeo de hoje pessoal, tamo aqui dentro do Bloxfruits, pra quem tá ligado o jogo finalmente atualizou né cara, pro update Halloween, que é o update 16 né. E com isso veio o novo estilo de luta que é o Dragon Talon ou Dragon Clan V2 tá rapaziada, que no caso hoje eu vou tá ensinando pra vocês como tá pegando ele tá rapaziada, você tá tudo indo todo o caminho e tal, falar quanto que vale né, no caso pra você tá pegando esse novo estilo de luta né cara. E também fazer o showcase dele completo pra mostrar se ele é bom ou não tá rapaziada. Lembrando também veio a nova foice, que se tudo é excesso de trás já amanhã pra vocês, eu queria pedir perdão tá rapaziada. Se o áudio estiver um pouco ruim no caso, ou um pouco mais baixo do que os vídeos anteriores, é porque eu tô um pouco longe tá, do microfone, como você sabe eu tô numa lesão, então eu não posso chegar tão perto, no caso eu não consigo né, senão eu vou ficar meio corcunda tá ligado. Então, perdão aí. Mas bora lá, lembrando, não esqueçam, ainda não é isso nada do dia, lembra? Dá o like, compartilha pra geral, porque se ajuda demais o canal que mais ajuda. E se inscreve se for se for novo, pra ativar o sininho de notificações, que a gente tá com quase 90k de inscritos rapaziada, muito obrigado ok? Mas bora lá, chegando aqui, a gente vai querer tá aqui na ilha de Trulebark, que é a nova ilha aqui de Halloween aqui, do Bloxfrut. E a gente vai querer vir aqui com esse Dead King, eu acho que é assim que fala né cara, no caso aqui, o Rei da Morte. Então a gente fala com ele né cara, e falando com ele vai perguntar se a gente tem bones, e no caso eu tenho bones né cara, lembrando de como é que eu pego bones. Você vem aqui né cara, e vai querer enfrentar os esqueletos que tem aqui na área onde ele tá, no caso cemitério no caso né. E coletando os bones, que no caso eu acho que é osso no caso né cara, a gente coletando ele, a gente vai querer ter um total de 50. E tendo 50 a gente vem aqui em Handle Surprise cara, e pode tá gastando aqui em busca de algo aqui, no caso que a gente quer, que no caso é, se eu não me engano, uma chama né cara. Que é uma chama bem parecida com a mesma cor aqui do estilo de luta tá, você vai querer pegar essa chama. E tendo essa chama em mão, a gente vai poder pegar e já prosseguir com o nosso objetivo que é aqui o Dragon Talon tá, lembrando. E também dá outra chama, que é a chama do boss, se ela for um pouco diferente é a do boss tá cara, então você não confunda tá. Mas bom, tendo a chama cara, tendo pego isso aqui, como eu falei, baixo você farra a máquina do esqueleto, é super suave cara. Você vai querer pegar e vai querer vir aqui nesse local bem aqui, lembrando se não me engano o boss é bem aqui, você invoca ele né cara. Mas agora, tendo em mente que lembrando rapaziada, pra você pegar e poder pegar o Dragon Talon, obviamente vai ter que entregar essa chama pro cara que vai tá dando pra gente esse Dragon Talon né cara. Só que também você vai precisar do total de 3 milhões de ouro cara, e também de 5 mil de fragmentos. Fragmento é bem fácil de tá pegando tanto ele, tanto ouro aqui nos bones tá cara, porque tá bem simples mesmo tá, dando bastante. É bem fácil de farmar tá, não é tão difícil não, principalmente pra quem usa o auto click vai ficar bem fácil tá cara. Mas bora lá. Pegando aqui, tendo isso cara, a gente vai querer subir lá na roda gigante tá, pra querer falar com esse moço em questão né velho. Até usar errado ó, vai usar aqui no caso novamente né velho, querer subir aqui, e a gente vai querer subir naquela roda gigante bem ali cara. Subindo lá, a gente vai pegar né, vai chegar nele tudinho e ele vai tá pegando a chama e assim, mostrando pra gente que a gente pode tá pegando e comprando aqui o nosso novo estilo de luta aqui do update tá cara. Lembrando que ele tá confundindo com o estilo de chamas tá, no caso a fruta das chamas cara, não confunda tá. São coisas diferentes, tem gente que tá falando que é bem parecido, e realmente é muito parecido cara. Só que não é a mesma coisa tá rapaziada, não é a mesma coisa não. Tá, lembrando lá, subindo aqui né velho, eu acho que ele tá bem aqui se eu não me engano aqui em cima velho. Aqui, chegando aqui em cima né cara, ele tá bem aqui. E falando com ele, no caso vai ter a chama né, ele vai falar tudinho né, como a gente já tem o estilo de luta, ele não vai passar o diálogo que vai passar pra você. Mas falando com ele, passando aqui os 3 milhões de ouro e os 5 mil de maestria junto com a nossa Fire aqui, que se pá eu já devo ter colocado na tela pra vocês como que ela é. Ele vai tá te dando o novo estilo de luta aqui que é o Dragon Talon tá rapaziada. Bem fácil, bem simples, parecido com o Cucutu, a maioria que a gente pegou com uma Electric Tran, eu acho que é Electric Clan no caso né, que foi da última TT né cara. Então bora lá, tendo esse em mente, bora tá testando aqui todos os ataques e ver se realmente é um estilo de luta bom tá. Lembrando ficou muito bonito tá cara, deixa isso bem claro pra vocês, ficou muito bonito velho. Até pegar e deixar no máximo, deixa eu ver se o jogo tá no máximo aqui. Não né, tá no automático, coloca aqui no ultra cara, que a gente vai ver como é que tá isso aqui no ultra agora velho. Bora ver aqui né, tá lá no caso o esqueleto bem aqui dentro da casa e bora testar cada um dos golpes tá rapaziada. Primeiramente o Dalon Light, eu acho que é assim que fala né cara, que é o do Z, utiliza aí né velho, que é esse aqui, mano. Se é louco leva o cara longeão velho, dá um empurrão gigante no cara e que recarrega muito rápido por sinal, até ver quando de vida já tirou. Nossa, tira bastante vida cara, só que eu quero tacar de longe isso aí e ver como que é velho. Ah, é uma chama normal né, que acaba ficando azul, achei que era o dragão tá, porque tem uns que é um dragão no caso né. Cadê, vem aqui né, nossa eles dão muito dano cara, se é louco velho, mas é muito bom tá rapaz assim, bora pegar né, continuando, já usamos ele né. Lembrando até ver se eu peguei e upei cara, devido estatísticas, tá corpo a corpo topado cara. Beleza, foi o primeiro golpe, o segundo que é o do X cara, que é o Ember lá né, pegar aqui, cadê o esqueleto velho? Ah, ele tá ali né, acho que é esse esqueleto aqui, é ele mesmo né cara. Utiliza o do X nele aqui cara, utilizando o X, ele dá no caso esse dragão, se não me engano é esse aqui que seria o dragão né, que foi mostrar pra gente no spoiler e tal tudinho ó. Beleza, ah ele gruda né, ele pega o inimigo e gruda no caso nele né, dando um golpe, eu acho que vai ser a pena nele né, eu acho que mesmo se tiver cara perto, acho que não sai né. Nossa, ele tá aqui, cadê ele pega aqui né, tá atacando novamente isso aqui ó, chama, é realmente é um dragão né cara, pelo jeito. Atacando novamente isso aqui né, Beleza até derrotou aqui o bichinho ó, e como eu falei pra vocês, é bem fácil de farmar, pegou já um bone aqui no inimigo que é muito easy. Se tu tiver principalmente a Buda cara, uma fruta que em caso dificulta o ataque deles, fica muito fácil cara, tu não morre de jeito nenhum realmente tá, fica muito forte mesmo rapaziada. Mas, último ataque pessoal, mas nem por isso menos importante, que é aqui o Inferno Vortex, eu acho que é esse que fala né cara, que é o do Seiko 350 de Maestria, que por sinal cara, olha isso aí, 590 de Maestria né cara, upa muito fácil velho. Lembra lá, o sem questão que é esse aqui, que dá pra segurar por sinal, que massa velho, dá pra segurar por um tempo, mas mano, eu gostei velho. O que eu vi, eu gostei, tem muito ataque de longe, tem um ataque de perto que você pode segurar o inimigo, então é muito difícil de errar né cara, e tem um ataque em área velho, então esse é bem completinho o modo em si, não ficou ruim não cara. Até pegar aqui novamente né, ficar atacando eles aqui enquanto não ativa o seu, ativou. E o sem questão a gente carrega aí né cara, e taca com tudo isso aqui, dando um dano gigante né cara, nossa é muito forte velho, você olha aqui. Eu nem tava focando nele, eu dei apenas dois ataques disso aqui cara, ele tirou tudo aquilo lá de vida velho, pelo jeito, muito dano velho, muito dano mesmo ó. Até pegar ó, fazer o teste realmente não acerta, pelo jeito eu tenho inimigo no lado né cara, mas é bem bonito, é muito bonito mesmo né cara, pelo menos bonito é né, pra quem quiser pegar aí eu acho que vale realmente a pena rapaziada. Tá aí né, mas foi no caso esse o novo estilo de luta rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, eu vou sim trazer o nova foice tá, se tudo der certo pra vocês amanhã tá. E também em sequência a gente faz todos os vídeos e tal, que a gente sempre traz aqui no BloxFruit, toda vez tem um update, ok rapaziada. Mas foi esse o vídeo, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, eu espero que você tenha curtido. E eu vejo vocês até o próximo vídeo de BloxFruit aqui no canal pessoal, tamo junto e até a próxima pessoal, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON